Então é isso senhoras e senhores, segundo jogo aqui na tela pra todos. Estamos acompanhando a edição semanal do campeonato da Back to Warcraft, edição de número 31. De um lado nós temos Dice jogando de Elf e do outro nós temos Grubbys jogando de Ork. Estamos em um mapa clássico voltando ao Map Pool. O campeonato da Back to Warcraft rotaciona vários mapas. Cada semana é um Map Pool diferente. E temos agora Secret Valley nessa edição dessa semana. Essa versão é um pouquinho atualizada, tem alguns campos um pouquinho diferentes. Mas segue a mesma estrutura do mapa que a galera lá do Warcraft 3 antigo já jogou aqui. Salve, já chegou, já chegou, já chegou. As tropas de um jogador estão sob ataque. Lembrando a galerinha que só com 90 segundos de delay, né? Pedido a organização. Então o chat que vocês aparecerem aqui vai aparecer com um pouquinho de delay. O Victor acabou de mandar 15 reais pedindo um salve para o grupo do WhatsApp. Já agradeci a todo mundo. Se você está acompanhando, seja na Twitch, seja no YouTube, você tem o coração. Tem um espacinho aqui no meu coração garantido. Ah, Blademaster nas mãos do Grubb. Será que dessa vez a gente vai ver o Blademaster carnívoro? Todo esse trabalho, ainda não pegou o level 2 e sofreu demais. Agora ele vai precisar de um choppzinho. Para curar geral. E rotacionar, né, velho? Blademaster tem uma dificuldade de fazer campos sozinho, especialmente porque ele sai Blademaster Grunt. Já vai dando attack, já vai indo para a Tira 2. E o Keeper já sai com um monte de unidade. Já sai com City of War para tancar. Já sai com os brócolis para ajudar a fazer campo. Então ele pega a level 2 muito rápido. Ele faz uma rota aí bem rápida, bem rápida, bem rápida. Está cancelando aqui a Orc Burrow. Para atazanar a paciência de qualquer Orc, Elfo em muito saco de Orc. O Batista está farmando lá do outro lado com as arqueirinhas só, velho. Olha como o cara é maroto, cara. Está ganhando muita XP, mas muita XP. Fiz o campo, tem um manto ali para quando ele voltar para a base. Vai comprar um staff para sair da pressão do Blademaster. Esse aqui é clássico. Clássico, clássico, clássico. Acabou caindo a live por aqui. Probleminha da... Da rota da internet, mas eu continuo dentro da partida, tá, rapaziada? Dá um F5 que a live volta. Dá um F5 que a live volta. Já vi aí no chat. F5 que a gente volta. Ainda estamos na partida. Só para você ver como é a rota da Twitch, velho. Meu provedor de internet é uma beleza. As tropas de um jogador estão sob ataque. O Keeper vai pegar o level 3, assim, nesse ritmo. O Blademaster ainda vai estar no level 1. Ou vai ser o segundo herói. Charo Hunter? Charo Hunter. Vai dar aquele suporte para o Blademaster. Só que o level 3 vai chegar, ó. Bem suave, tranquilo. E aí, level 3. Charo Hunter, agora precisa farmar. O Blademaster não consegue fazer muito impacto. O micro do Grubby é excelente. Eu acho que é um dos melhores micros de todo o cenário de Warcrash 3. Mas ele, às vezes, dá umas pecadas bem graciosas no macro. Ele fica um tempinho sem jogar Warcrash 3. Parece que buga, né, mano? Parece que buga. A gente não pode julgar. Porque se fica dois dias sem jogar Warcrash 3, você parece que você está fedendo horrores. Você joga que é uma desgraça. Mas o Grubby continua com o micro afiado. Mas o macro dele sempre está... As trocas dos jogadores estão sob ataque. Se ele joga bastante, sempre está afiado. Mas ele não tem jogado tanto Warcrash 3. Então, alguma rota pode surpreender ele. Alguma estratégia, às vezes, pode surpreender. Ele não sabe, às vezes, qual que é a melhor rota para você lidar com outras determinadas situações. As tropas de um jogador estão sob ataque. Eu não acho que é fora de forma no geral. Eu acho que o macro dele, às vezes, pende um lado negativo. E se ele demora um pouquinho para sair da base... Se ele é surpreendido por um Keeper quebrando o Orc Burrow desde o começo do jogo, ele parece que fica sempre um pouco atrás, sabe? Mas o micro dele sempre está absurdo. A gente viu o micro dele no primeiro jogo. No primeiro jogo, o Grubby manteve... Mesmo com o macro atrás, com uma expansão na frente para elfo, ele estava lá, gritando, velho. De forma inteligente, como o próprio Victor comentou. Sempre trazendo ali um zap para salvar o Tauri. Tirando algumas ideias ali para fazer funcionar uma estratégia que não é tão convencional e faz funcionar. Mas aqui eu sinto que ele vai sofrer muito, porque o Shadowhunter está muito atrás. Está indo no level 2. Já tem Demo Hunter 2, já tem Keeper 3 e o Play de Master. Não chega a ser uma condição instantânea de vitória. Mas o Shadowhunter precisa estar 3. E agora está em uma situação que ele vai tentar contestar. O adversário está em uma situação boa. O Dice aí está tentando lutar para manter as coisas sob controle. Vamos ver. Poco para cima do Demo Hunter. O Demo Hunter recebe um pouco de dana, mas não dura muito o Snare para cima dele. Livrinho de agilidade ajuda bastante. Só que agora o próprio Blade Master está sem mana. Poco para cima deste Blade Master. Se tivesse a Curinha 3, ele aguentava muito mais tempo. Precisava de um Shadowhunter 3 por aqui para manter a briga por mais tempo. Ele basta. Você tenta fazer as eliminações. Você consegue fazer uma eliminação aqui de Marqueirinha. Vai indo para cima da segunda eliminação, que é a Dryad. Olha como o Micro está salvando bastante o Grubby. Conseguiu distanciar bastante as unidades mais fracas. E o Dice chegando agora com os Druidas. O Grubby finalmente pega o Level 3, mas um pouquinho tarde na partida. E agora o Shadowhunter já está sem mana alguma. Raonas mandando um salve por aqui. Um grande salve para você e todo mundo que está acompanhando aqui pelo Brasil. O Pato está jogando hoje. Não, infelizmente o Pato não está jogando hoje. Vamos ter Pato nesse final de semana. Pato nesse final de semana vai jogar por aqui. Mas, por enquanto, seguimos vivos e fortes. O Grubby já percebeu. Nem precisou continuar a briga. Porque ele estava muito atrás da partida. Provavelmente a gente vai observar aqui na tela de estatística. Se o Warcraft 3 deixar, né? Porque está tendo atualização. Eu queria muito ver a diferença de XP dos dois jogadores. Porque eu acho que refletiu muito o quanto o Dice farmou melhor. Não vai aparecer, rapaziada. Gente. Nem que apareceu mais nada, velho. Caraca, velho. Eu acabei de receber o Warcraft 3 Black Edition aqui, velho. A edição exclusiva aqui não tem nada. Aperta S que não faz nada. Não acontece nada. Então eu queria ver qual foi a diferença de experiência entre os dois jogadores. Porque o Grubby ficou um pouquinho atrás, cara. Aperta S que saiu formando, que é uma beleza. O Demo Hunter já chegou na partida level 2. O Blade Master não teve tanto impacto quanto ele gostaria. As movimentações do Dice estavam um pouquinho mais rápidas. Ele sabia exatamente o que fazer. O Grubby não estava muito atualizado também de como que está ali a situação de Secret Valley. Quais que são os riscos que ele pode tomar. Ele perdeu muito o controle do centro também. E o Dice aproveitou para fazer um monte de campo. E complicou a vida aí do Grubby. Cai aí no campeonato. O Dice segue vivo. E ainda estamos nas quartas de final. Ainda tem semis e a grande final.